Olá pessoal, olá, oi, nós somos a Duma da Bacaraca, eu sou a Pepita, eu sou o Barro e nós somos as bonequinhas, eu sou a Vermelhinha, eu sou a Rosinha e eu sou a Laranjinha. Isso pessoal, e hoje vamos gravar mais um vídeo com diversão, com brincadeiras pra você aí de casa. É isso aí, mas antes, você tem que se inscrever no nosso canal, não fica de fora não, você tem que ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no nosso canal, tá certo? E tem uma super novidade que a Rosinha vai contar pra vocês, olha só. É, nós estamos fazendo uma campanha muito legal, sabe como é? Você vai ter o direito de vir aqui no nosso parque em Fortaleza, conhecer todo o parque e ainda participar do nosso show. Sabe como? Tudo por nossa conta! É muito fácil, é só você deixar aqui nos comentários com a hashtag quero participar, que assim que a gente conquistar 50 mil inscritos, você pode estar aqui em Fortaleza! Ai que legal, vamos lá! E pra não ficar de fora, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Agora vamos para a brincadeira! A brincadeira é só pra copos! Isso! Vamos precisar de copos de sacava e bexiga de balão! Errou! Bexiga de balão! Bexiga de balão! Bexiga de balão! Só bexiga de balão, pessoal, desculpa, eu errei! Não, menina, é balão de bexiga! É, 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 é o contrário! Ah, é a mesma coisa! Então vamos começar essa brincadeira! É muito fácil, pessoal! Vocês vão inflar o balão! Não dizer que mais eu não vou entrar! Que chique! Vamos inflar o balão! Peraí! E vocês terão aqui, derrubar o copo com o ar que está dentro do balão! É, 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 é... Não, eu, eu... Vai, faz o que? Vai, faz o que? Olha, faz o que? Não, não! E vocês terão que passar derrubando todos os copos! O mais rápido de todos os copos! Quem termina primeiro ganha! É isso aí! Vamos lá, gente, para as pessoas... São eu e o barro! Eu e o barro, gente! 3, 2, 3, 2, 3! ! Não, não! Não, não! Ele não pegou essa, não, ele... Que t�! Pegou essa... Givar one!! Pô, da bola? Chega a accomacder! Canção! Como a Nokærnou? C Olá! Vai! hop, cara! E aí! Não, 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 não. Ganhou! Já! Falou! Na história! Aleluia! Só usando o barco feronente dele pra ele ganhar a brincadeira, né? Aleluia! 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 Eu trouxe até o padre! Vem cá, padre! Rezar! Arrasou! Muito bem, gente! Mais uma vez vai ser Maranjinha e Robinha! Maranjinha e Robinha! Já, ganando! Valeu! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! 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 E aí Viva que saiu melhor No caso, o palô foi do palô, eu acho Bom pessoal, espero que tenham gostado dessa brincadeira Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no nosso canal Lembre-se da nossa companhia É isso aí, se inscreve e coloque Hashtag eu quero participar, tá bom? E outra coisa Se você perdeu aquele vídeo lá anterior, não se preocupa não Aqui em cima, ó Tem muito mais Um beijo e até o próximo vídeo, pessoal Tchau Tchau